O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. Um grupo de estudantes ocupou os departamentos de licitações e contratações e de logística da UFPR, localizados no prédio Dom Pedro II, na Reitoria, na terça-feira, dia 10. Os estudantes são contra a demissão de funcionários terceirizados do restaurante universitário da UFPR. A Frente de Apoio à Luta das Trabalhadoras e Trabalhadores Terceirizados da UFPR, a FALT, ocupou durante a manhã desta terça-feira o departamento de licitações e contratos na Reitoria. A ocupação começou próximo ao meio-dia, quando o grupo entrou no departamento e tomou o espaço. Houve discussão com os servidores e funcionários. A polícia foi acionada pelos trabalhadores, pois estavam impedidos de saírem do prédio. Mas os servidores foram liberados ainda durante a manhã. Ao saírem, alguns denunciaram abusos por parte dos ocupantes. Eu, a diretora do Odelog, o diretor do Delic, e mais o professor Servi, que estava ali tentando conversar com eles, mas não tem diálogo com eles. Eles falaram que é invasão, invasão, cai fora, cai fora e pronto, acabou. A ação dos alunos é contra a terceirização do restaurante universitário pela empresa Blumenauense. Entre as reivindicações estava a crítica à redução do quadro de funcionários, ponto esclarecido pelo pró-reitor de administração, Marco Antônio Cavalieri. Essa redução houve na primeira semana de operação, justamente porque na primeira semana a empresa entrou e foi testando o número de funcionários que ela teria para operar o restaurante universitário. A primeira semana também é uma semana onde você tem muito menos demanda de alunos, porque as aulas são aulas mais curtas, aulas da semana de caloros, né? E aí depois a empresa, com a nossa atuação, nós fizemos uma reunião três dias depois da operação da empresa e pedimos para a empresa colocar mais funcionários, o que a empresa foi colocando ao longo das últimas semanas. O DCE, apesar de não ser responsável pelo ato, se declarou a favor de toda a manifestação dos estudantes da UFPR. O DCE, ele acredita que é muito importante que a universidade respeite esse direito legítimo, de manifestação dos estudantes. O DCE não participou dessa organização, a organização é da FAUT, que é uma instituição, uma organização legítima de manifestação dos estudantes. E nós entendemos que qualquer luta estudantil é legítima. A terceirização criticada pelos alunos ocorreu este ano para otimizar recursos. A empresa opera o restaurante de uma forma mais barata, mais econômica. Essa é uma tendência em todas as universidades federais do Brasil. O próprio Ministério da Educação, ele dá essa orientação para que a gente terceirize o serviço de restaurante, porque restaurante não é a especialidade da universidade. A nossa especialidade são aulas, são pesquisas, são projetos de extensão. A pró-reitora de assuntos estudantis, Maria Rita César, esclareceu que estão sendo realizadas rodas de conversa com os estudantes em todos os campi, para explicar o contrato dos RUs da capital. Porém, segundo elas, reuniões contaram com baixa participação. Nós abrimos, desde o final do ano passado, um canal de negociação, mas esse canal nunca foi procurado. Esse canal, houve apenas duas reuniões, com uma única pessoa, que deve ser o líder desses estudantes, mas nunca houve um progresso nessas conversas. A UFPR se posicionou a favor do diálogo com os ocupantes e propôs uma reunião para discussão do assunto. Contando com a presença dos estudantes e trabalhadores terceirizados, a UFPR reafirmou a função de fiscalização dos contratos por parte da universidade e apoiou a investigação do Ministério do Trabalho em relação às denúncias. O Ministério Público vem fazendo essas visitas, entrevistando os trabalhadores, entendendo quais são as condições de trabalho. E o Ministério Público do Trabalho vai nos apresentar um relatório depois desse processo de acompanhamento do trabalho realizado nos RUs de Curitiba. E nós, enfim, quando vier esse relatório, nós temos que apresentar para a empresa, para a empresa terceirizada, e a empresa vai cumprir. É uma determinação do Ministério Público do Trabalho. Então, foi muito esclarecedora nesse sentido, de demonstrar que nós estamos dentro de um processo que não pode ser atropelado. O processo tem um timing. E, nesse momento, nós estamos aguardando a vinda desse relatório. Então, ao nos debruçarmos posteriormente sobre o relatório que será enviado por nós, pelo Ministério Público do Trabalho, nós nos debruçarmos, nós vamos poder entender exatamente o que está acontecendo dentro dos RUs da capital. Os restaurantes universitários possuem 180 funcionários nas quatro unidades em Curitiba. O contrato com a Blumenauense começou em janeiro de 2018 e tem duração de um ano. A função da empresa é produzir e fornecer refeições aos RUs, sob o contrato com um valor total de R$ 13 milhões. Uma nova reunião entre a reitoria e os estudantes aconteceu na manhã desta sexta. Estavam presentes representantes do Diretório Acadêmico dos Estudantes, dos sindicatos, dos professores, dos servidores e da FAUTE, que organiza a ocupação. A reitoria propôs a desocupação imediata do espaço e pediu mais uma vez que seja guardado o relatório das condições de trabalho realizado pelo Ministério Público do Trabalho. Além disso, a proposta é que as entidades envolvidas possam acompanhar as medidas que venham a ser implementadas após a divulgação desse documento. As partes envolvidas ainda não se pronunciaram a respeito da desocupação. Um novo encontro está marcado para o sábado, às 10 horas da manhã. Será possível acompanhar a reunião em tempo real, através da página da UFPR no Facebook. O Prédio de Administração do Centro Politécnico recebeu a nona edição do Feirão de Livros da UFPR, com mais de 5 mil títulos disponíveis para venda. A feira aconteceu durante três dias no hall de entrada do prédio, e já nas primeiras horas contou com um grande público. Cerca de 30 editoras, incluindo a da UFPR, participaram do evento, que oferecia descontos de até 50%. Algumas obras da editora UFPR chegavam a sair por apenas R$ 2. Hertz é vice-diretor da editora e comenta que o sucesso de público já era algo esperado. A gente esperava isso, vamos esperar muito mais. A gente está fazendo uma boa divulgação nas redes sociais, uma boa divulgação pela imprensa, inclusive, está ajudando muito essa feira nossa. O objetivo nosso, principal, é a gente poder dar essa oportunidade da comunidade, da sociedade, de adquirir conhecimento, comprar livros com preços muito acessíveis. O feirão foi divulgado através de cartazes pela cidade e na UFPR, na imprensa e nas redes sociais. Isso atraiu um público até mesmo de fora da universidade. Fernanda Chamberlain é estudante de História da Uni Andrade e ficou sabendo da feira através de um cartaz no ônibus. Para ela valeu a pena, já que encontrou obras que não acha com tanta facilidade. Eu achei muito legal, tem vários títulos, bastante da minha área, que é muito difícil achar livros de histórias específicos, e por um preço bem bom. A diversidade de obras incluía títulos de vários segmentos e alguns clássicos, como O Príncipe de Maquiavel e Alice no País das Maravilhas. Um dos estandes, inclusive, fazia a venda de mini-livros produzidos no Peru. O Núcleo de Qualidade de Vida da UFPR e o Programa de Pós-Graduação em Educação Física oferecem vagas para um programa de exercícios físicos aquáticos para crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade. As atividades serão realizadas ao longo de 12 semanas e durante esse período serão coletadas informações sobre o organismo dos participantes para investigar a importância do exercício físico programado. Os interessados precisam ter mais de 11 anos e seus responsáveis devem entrar em contato com algum membro da pesquisa para agendar uma avaliação. A participação é de graça. O campus de Jandaia do Sul, criado em 2014, formou a primeira turma de graduação. A cerimônia foi nesta semana e contou com a presença do reitor Ricardo Marcelo Fonseca. Nesta quarta-feira aconteceu a formatura da primeira turma do campus avançado de Jandaia do Sul da UFPR. A turma de 2014 de licenciatura em computação realizou a colação de grau na Câmara Municipal da cidade e contou com a presença do reitor Ricardo Marcelo Fonseca, do prefeito da cidade e do presidente da Câmara Municipal. Durante a cerimônia, os cinco novos formandos falaram sobre o orgulho de serem a primeira turma do campus a se formar e dos desafios que enfrentaram no início do curso. O reitor Ricardo Marcelo destacou a transformação que a universidade trouxe para a região. Uma das formas de se fazer teatro é através de um grupo artístico. Essas organizações que muitas vezes se reúnem de maneira informal têm papel importante na disseminação da arte e da cultura. Um professor aqui da UFPR organizou um livro sobre esse assunto, com enfoque aqui em Curitiba. Confira na reportagem. O professor Walter Lima Torres Neto, da área de estudos teatrais da UFPR, organizou um livro com 20 ensaios sobre o teatro de grupo em Curitiba. O livro A Sombra do Vampiro, 25 anos de teatro de grupo em Curitiba, lançado pela editora Cotter, reuniu 16 colaboradores que estudam teatro, performance e estudos literários. Um livro feito por quem vive o teatro e acompanhou o desenvolvimento dessa arte na capital. É uma forma de pensar o teatro, de se organizar, de produzir teatro e de pensá-lo esteticamente e politicamente. Então, todo esse processo de pesquisa, preparação, demorou, portanto, cerca de dois anos. E existe palco melhor do que lançar um livro sobre teatro do que no Festival de Teatro de Curitiba? O lançamento do livro foi durante a mostra Interlocuções, no Solar do Rosário. Além de acompanhar diversos espetáculos pela cidade, o festival proporciona um momento especial para se discutir sobre produção cênica. O teatro em Curitiba, de fato, foi um fermento, foi um catalisador para promoção, produção, surgimento, iniciação de diversos grupos que são descritos, examinados aqui dentro dessa obra. Então, naturalmente, é uma consequência que a gente pode admitir da presença e da manutenção do festival e o desdobramento, digamos assim, à produção e o surgimento de diversos grupos que são mencionados nesse estudo. Os locais onde é possível encontrar a obra estão no site da editora Cotter, www.cotter.com.br. A série de perfis de hoje traz um pouco da história do professor Paulo Vinícius da Silva dentro da UFR. Ele é coordenador do NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade. Luta e resistência são palavras ligadas à trajetória do professor Paulo Vinícius na UFPR. Graduado em Psicologia, ele seguiu a formação acadêmica com o mestrado e doutorado, enquanto começava a dar aulas na UFPR. Atividades sem deixar a pesquisa com foco nas relações faciais de lado. Em 2006, eu ingressei no programa de pós-graduação em educação, onde eu continuo até hoje. Durante muito tempo, eu era um pouco sem espaço de pares que pesquisavam um tema que era relacionado com o meu. Mas a gente conseguiu montar uma linha de pesquisa sobre diversidade, diferença e desigualdade social, há três anos atrás. Então, isso foi uma abertura de campo, inclusive, temática. O professor atua no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPR, o NEAB. Ele lembra que essa área de pesquisa e o debate entre relações sociais começou anos antes, com grupos de estudos e a discussão de políticas afirmativas na universidade. E a gente sempre fez, isso é um orgulho que o NEAB sempre fez, desde o seu início, pesquisa, ensino e extensão de forma integrada. E tanto na formação de alunos de graduação quanto de pós-graduação, quanto na pesquisa, a gente vem num crescente de importância, de reconhecimento, de participação de projetos nacionais e internacionais de pesquisa. A Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, a CIPAD, foi criada ano passado com o objetivo de articular políticas de igualdade e respeito aos direitos humanos, um avanço para o meio acadêmico. São 30 anos de história junto à UFPR, uma universidade pública que deve ser construída por conhecimentos da sociedade, incluindo os saberes das minorias. Na visão do professor, essa deve ser uma das tarefas da UFPR. Representa um espaço de crescimento intelectual, de crescimento acadêmico, de troca constante e de luta política. De luta política por uma pauta de igualdade geral e por uma pauta de respeito à diferença e aos grupos minoritários. Então, a pauta de igualdade ético-racial, de igualdade de gênero, de sexualidade, de igualdade para as infâncias, é uma pauta que a UFPR representa muito esse espaço de luta e de resistência. Nesse momento que a gente precisa tanto de luta e resistência, é isso que a UFPR representa para mim. Esse final de semana promete ser agitado aqui em Curitiba. Tem mostra de cinema e evento internacional de grafite. Dá uma olhada na programação da Agenda Cultural. Nesse final de semana, o coro da UFPR representa o espetáculo Interanima, que fala sobre a humanidade e sobre fazer parte da sociedade, percebendo o outro como ser pensante e sensível. A montagem tem texto de Igor Maestrel e direção de Álvaro Nadoni. As apresentações acontecem sexta, sábado e domingo, sempre às oito e meia da noite no T-Uni. A entrada é uma caixa de leite longa-vida ou em pó. Nesse final de semana, acontece também o Cine Brasil Marginal na Cinemateca de Curitiba. O evento tem uma programação que prioriza filmes que retratam grupos sociais comumente marginalizados na sociedade. Essa é a primeira edição da mostra no Brasil, que começou em Zurique, na Suíça. O evento acontece de sexta a domingo e é de graça. A programação completa você encontra no site www.taoca.info. E ainda, durante todo esse final de semana, acontece o Encontro Internacional de Grafite em Curitiba, o Street of Styles. O evento reúne 200 artistas convidados de 30 países em vários pontos da cidade. A ideia é transformar os muros da cidade em galerias de arte. O encontro vai oferecer oficinas, palestras, workshops, apresentações e muito mais. A programação acontece sexta, sábado e domingo. E para saber o horário local de cada atração, é só acessar o site www.streetofstyles.com O FPR Notícias dessa semana está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também vê o nosso jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.